Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima que acompanha você todos os dias sempre aqui trazendo temas que informam, que orientam, que edificam e que abençoam a sua vida e que abençoam a nossa vida aqui também. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua companhia a cada dia também nos dando feedback sobre como os nossos temas chegam até você. Muitíssimo obrigada também a todos vocês que além de acompanhar a nossa programação tem orado pelas boas novas, tem contribuído financeiramente para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia divulgando Jesus levando o amor de Jesus a essa nação e a outras nações e efetivamente abençoando vidas. Que o Senhor possa também abençoar cada um de vocês que ele possa retribuir de forma completamente multiplicada a sua semente e que ele cubra cada um de vocês com graça e misericórdia em todos os dias da vida de você que nos assiste e nos acompanha agora aqui no Cabeça Pra Cima. No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar sobre um tema que ele sempre é muito motivador, é um tema que as pessoas via de regra elas de fato gostam de assistir. Quando a gente fala no livro de Apocalipse poderíamos dar a ele diferentes adjetivos instigante, polêmico, amedrontador inclusive mas é um livro efetivamente de revelações um livro que nos dá a entender as profecias que sinalizam a volta de Jesus entre essas profecias temos a dos sete selos no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar sobre essa profecia o que são os sete selos? o que significa abrir um selo? será que algum desses selos já está aberto? em que momento estamos vivendo? hoje os sete selos aqui no Cabeça Pra Cima começamos com o nosso informativo muitos cristãos já ouviram falar dos sete selos e os quatro cavaleiros do Apocalipse todos eles formam parte da mesma profecia do fim dos tempos os cavaleiros aparecem nos quatro primeiros selos relatados na Bíblia Sagrada segundo ela os selos precisam ser abertos para que os juízos tanto de justificação para os salvos quanto de condenação para os perdidos possam ser executados estes selos representam as características da nossa época e a propagação do Evangelho no mundo até o fim da presente era para muitos teólogos o princípio do fim certamente coincide com o início da grande tribulação foi anunciado pela abertura do sexto selo quando a ira de Deus começará gradualmente a ser derramada sobre o mundo em que vivemos pois é né tema instigante tema que é importante que a gente possa entender ora se o livro de Apocalipse ele diz para a gente ou ele revela para a gente o que vai acontecer os sinais da volta de Jesus o que você acha? você tem já visto esses sinais? será que já temos selos abertos? qual selo está por ser aberto nesse momento? o que estamos vivendo? qual a realidade que estamos vivendo? para falar sobre esse tema e não necessariamente esgotá-lo no programa de hoje aqui conosco Edinaldo Carvalho ele que é conferencista de escatologia e é também membro da Assembleia de Deus em Madureira pastor, mais uma vez brigadíssima não podíamos deixar de ter você aqui para falar desse tema nosso especialista de escatologia eu quero saudar a você querida Celeste e a todos que estão agora nos assistindo com a paz do Senhor Jesus também é o meu debatedor que você mesmo vai apresentar então vou passar a sua frente dizer que fico muito feliz por ter a oportunidade de explorar a minha mente o meu coração e aquilo que está nele creio colocado por Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo sobre o tema do momento em que estamos vivendo nos últimos dias quero dizer também que sinto e lamento que a igreja hoje tenha esquecido um pouco da escatologia bíblica prega-se muito fala-se muito no bem-estar do crente na sua vida secular mas esquecemos de certa forma que Jesus está voltando e que o livro de Apocalipse em primeiro lugar não é de João o autor como muitos pensam João na verdade é o editor deste livro a revelação de Jesus Cristo verdade o autor é Jesus João apenas é convidado a uma viagem onde o Senhor o revela tudo aquilo que hoje está acontecendo e o que vai acontecer e eu fico muito feliz pela TV Boas Novas pela direção desta emissora que tem sido baluarte nesses dias tão difíceis para a igreja eu quero saudar ao pastor Samuel a querida Rebeca aos meninos os pastores André e Felipe que fazem um extraordinário trabalho a você Celeste inspirada sempre pelo Espírito Santo para nos trazer tema como este mediando de maneira tão sábia e tão fluente para que você telespectador possa alcançar entendimento e não muita confusão perdoe-nos a confusão que eventualmente iremos causar mas suplicamos ao Espírito Santo para que venha em nosso socorro para que possamos desbravar um tema assim um pouco complexo mas fascinante como os selos do Apocalipse Fascinante mesmo pastor e é exatamente por isso que a gente está aí buscando aqui no Cabeça para Cima falar sobre esse tema porque Deus tem colocado no meu coração a importância da gente entender o momento em que vivemos em relação a essa profecia dos sete selos que ele realmente possa nos usar e trazer discernimento informação para todos aqueles que nos acompanham essa é a minha oração viu essa é a minha oração mas quero apresentar para vocês também o querido Nilson Santos historiador teólogo e que também não poderia ficar fora desse debate aqui sobre os sete selos do Apocalipse muitíssimo obrigada por você está dedicando tempo e está aqui conosco Nilson eu que agradeço graças e paz depois das palavras do Pastor Ednaldo fica até difícil fazer uma apresentação é um prazer muito grande estar aqui na tua companhia do Pastor Ednaldo poder contribuir de alguma forma com o nosso telespectador refletir sobre esse tema tão importante tão esquecido conforme o Pastor Ednaldo falou e eu também tenho tido esse trabalho tenho encarado como uma missão de falar da volta de Jesus de alertar a igreja acerca desse ponto fundamental da fé cristã e assim é muito interessante que na fala inicial foi colocado que é um tema bastante intrigante emocionante complexo polêmico e assim é claro que nós temos muitas interpretações mas sempre existe aquele ponto central que todas as linhas vão acabar convergindo que é a fé de que Cristo vai voltar que vai haver juízo final vai haver um destino para aqueles que estão em Cristo para aqueles que negam o Senhor Jesus as dificuldades estão na questão na ordem das coisas da forma mas o ponto central é Cristo vai voltar temos que estar preparado e que vai haver um acerto de conta isso daí pode ter dez interpretações mas todas elas vão convergir nesse ponto fundamental da nossa fé cristã e da nossa esperança bendita amém amém e eu acredito que na verdade o maior sentido da gente poder entender e buscar entender melhor essas profecias é exatamente para que nós possamos cada vez mais nos preparar para esse momento glorioso da volta de Jesus do efetivo momento em que ele virá e levará consigo a sua igreja eu quero estar nessa eu estou nessa estou nessa com certeza queridos olha só eu queria até começar essa questão a gente fala sempre dos sete selos uma das profecias dos sete selos do apocalipse mas o apocalipse traz esse número meio mágico ele fala dos sete selos fala das sete taças e fala das sete trombetas qual é a relação dessas três coisas os selos as trombetas e as taças eu estava vendo uma interpretação de que na verdade o selo o selo tem mesmo essa imagem da certificação as trombetas a gente sempre pensa anunciam elas trazem novas trazem essa da informação da anunciação e as taças elas tem um conteúdo que esse conteúdo ele pode se manter nas taças ele pode transbordar então é uma simbologia dos nomes qual é a relação dessas três por favor é interessante que as vezes a gente vai direto para os selos mas a gente precisa entender o contexto anterior que é o arrebatamento de João para ter a visão daquilo que é daquilo que vai acontecer e é interessante que no capítulo 4 e 5 ele vai dessa introdução para nós entendermos a questão dos selos das trombetas e das taças João ele é levado para uma dimensão espiritual e ele ali contempla um culto no céu uma liturgia celestial cósmica em que o centro do universo não é a terra não é o sol mas é o trono de Deus aquele que é imensurável indescritível e ali nós presenciamos através da leitura da visão que João teve toda uma corte celestial glorificando a Deus até que então é apresentado o rolo o livro e ali no caso faz também menção exatamente da cultura da época de testamento selado e ali parece que há algo para ser revelado mas está devidamente protegido selado João então ele se lamenta porque ele sabe que ali está o destino dele de toda a humanidade ninguém é achado digno de abrir e de tirar aquele selo para saber o que está escrito e aí você tem um anjo dizendo que alguém é digno de abrir o selo no caso o leão da tribo de Judá aquele que foi morto mas está vivo ele está sendo ali naquele momento glorificado então essa parte do livro fala da glorificação de Cristo da autoridade que ele recebe sobre o universo o que vai ser mostrado agora não é apenas uma pré-ciência das coisas que vão acontecer mas é de Cristo que está regendo toda a história e tudo está sob controle de Deus então o número 7 ele tem na verdade tem um significado muito forte você não tem apenas questão de sete selos sete trombetas sete taços você tem os sete espíritos os sete chifres do cordeiro então você tem o número 7 como símbolo da totalidade às vezes da perfeição então ali que João vai ver na verdade é Cristo mostrando para ele o destino não só dele mas de toda a humanidade mas o destino que Cristo está agora regendo o universo então você tem a abertura de quatro selos que são os quatro primeiros cavaleiros e aí há um debate muito polêmico acerca do primeiro cavaleiro muitos eruditos desde o início da fé cristã entendiam que o primeiro seria Cristo por conta do capítulo 19 você tem aí por exemplo o próprio doutor o seu chede pensa dessa maneira outros vão pensar que é o evangelho que a despeito do que vai vir depois o evangelho vai alcançar as nações outros entendem o cavaleiro branco como sendo a guerra o poder de conquista ou o anticristo como Schofield MacArthur também na sua bíblia diz tudo depois desse cavaleiro branco você tem os outros três cavaleiros o vermelho o preto e o pardo representando as consequências de tudo aquilo que seria a guerra a fome a morte uma sequência natural do que a guerra provoca a fome e a morte em si então quando você chega no último selo você depois tem o quinto selo que são os juízos de Deus não precisa esgotar os selos agora faz favor não precisa para entender os trombetas tem que entender os selos porque no último selo na verdade ele vai abrir sete trombetas isso e nas sete trombetas a última trombeta ele vai abrir sete cálices então a gente pode entender que o cálice na verdade é o que é a parte final em que entre aspas numa linguagem figurativa a paciência de Deus se esgotou com o pecado da humanidade e ele atende a oração e o clamor dos seus santos ele vira o cálice da sua ira do seu juízo então é importante entender que tudo que vai acontecendo tanto as trombetas quanto os cálices na verdade é para levar o povo ao arrependimento mas o texto diz que ainda assim eles não se arrependerem similar àquilo que acontece com o faraó das pragas tudo vai acontecendo mas o coração do pecador está endurecido endurecido ainda isso aí é interessante porque o número 7 ele aparece tantas vezes no apocalipse mas ele aparece também no gênesis foi em 7 dias que Deus criou o mundo de forma completa e perfeita é isso bom né debater com esse jovem teólogo Nilson fez uma síntese exatamente dessa dessa cronologia acerca dos selos e o sentido deles mas ele falou alguma coisa ali no meio que é real é bíblico isso está lá em no próprio apocalipse capítulo 5 que diz que não foi encontrado uma pessoa sequer com autoridade para abrir os selos nem na terra e nem no céu mas teve um quem foi Jesus então Jesus não estava no céu primeiro ponto interessante intrigante se não foi encontrado nem no céu nem na terra alguém com dignidade com limpeza com pureza para abrir os selos nem na terra nem no céu então essa questão do céu tem que ser reinterpretada porque o crente quer ir para o céu verdade para o céu será que Deus está no céu sendo o céu a criação de Deus será que o criador estaria dentro da sua criação sendo o céu temporal será que poderia abrigar um ser divino atemporal mas o importante que o apocalipse capítulo 5 ao identificar que existia um digno para abrir o rolo porque o rolo é a profecia o rolo é o script previamente identificado por Deus acerca de toda a história da humanidade está ali dentro e quem é que vai descortinar o escatom ou seja abrir o rolo para mostrar o fim que na verdade não é o fim é a transição para um novo início só um tem que ser digno Jesus Cristo e o mais importante eu não sei se eu posso entrar nisso agora ou depois do break melhor depois do break porque eu quero mostrar que Jesus quando estava aqui ele abriu os selos perfeito e aí eu vou provar como para entender isso é ótimo é onde a gente quer entrar mesmo nessa questão do que abre um selo se já tem algum selo aberto e eu queria também ouvir de vocês sobre esse entendimento de que o tempo dos sete selos é o tempo da igreja de Cristo o tempo da igreja de Cristo que marcaria desde o momento em que Jesus morreu na cruz ressuscitou subiu aos céus até essas profecias dos sete selos acontecem até a volta de Jesus é isso que significa então já estamos vivendo os sete selos logo depois do intervalo vamos lá isso aí queridos hoje aqui no Cabeça Pra Cima a gente falando sobre os sete selos do Apocalipse Apocalipse é um livro que mexe tanto inclusive com o imaginário de todas as pessoas como já foi dito aqui é muitas interpretações mas a gente sabe que ele tem as revelações aí que nos dão os sinais efetivos da volta de Jesus ele traduz ou ele revela as profecias e nos indica esse momento do final dos tempos e aí essa questão dos sete selos significa esse tempo da igreja esse tempo desde o momento que Jesus foi para o céu até o tempo da volta dele isso pode ser interpretado assim? quer falar Nilson? eu falo bom não os selos ainda estão por serem abertos eu falei que Jesus já abriu os selos exatamente para entender a autoridade de Jesus como é ele que vai descortinar os acontecimentos do fim simbolicamente abrindo a carta o rolo o livro para que as coisas tenham um desfecho embora na interpretação teológica do apocalipse existam as visões preteristas idealistas futuristas estoicistas que de certa forma interpretam elementos do apocalipse como já cumpridos o que se aplica no meu entendimento a igreja de ontem de anteontem e de hoje é exatamente as cartas as igrejas durante todo o tempo da igreja as sete cartas que Jesus manda João enviar aos anjos da igreja da Ásia ali sim está o perfil espiritual de cada uma daquelas igrejas ao longo da história da igreja inclusive de hoje mas os selos do ponto de vista de abrir o escatom de abrir o tempo do fim vai ser aberto com a revelação do anticristo e embora o anticristo possa estar já entre nós ele ainda não está revelado portanto quando o primeiro selo aberto no capítulo 6 do apocalipse versículo 1 diz que virá um cavaleiro de um cavalo branco este homem indubitavelmente é o anticristo porque ele se diferencia em gênero número e grau do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 do apocalipse primeiro que a arma de Jesus Cristo é uma espada que é a palavra e a arma deste cavaleiro é um arco sem flecha lá no capítulo 19 o cavaleiro do cavalo branco é identificado e o seu nome é verdadeiro e fiel senhor do senhor rei dos reis senhor dos senhores ele vem com exatamente as suas identificação no capítulo primeiro e apenas no capítulo 6 diz que o ex-cavaleiro do cavalo branco vem apenas para vencer e na verdade o ministério do anticristo é para que ele vença mesmo durante um pequeno espaço de tempo para que ele se constitua um líder mundial e que as nações o seguirão para inclusive fazer uma aliança com Israel como está dito no capítulo de Daniel no capítulo 9 aliança que se fará com Israel e no capítulo 7 fala dessa relação do anticristo com o povo de Israel e quando o anticristo querer assentar-se no templo está já para ser construído o terceiro templo Israel rompe a aliança com o anticristo e inicia-se então a septuagésima semana de Daniel que é a guerra do Armagedon momento em que o anticristo vai se revelar isso a igreja já não está mais aqui segundo a visão pré-milienista pré-tribulacionista dispensacionalista pois é eu sei inclusive que vocês têm visões diferentes com relação a esse pré-tribulacionista pós-médio esse negócio todo aí isso aí mas existem muitos estudiosos da palavra de Deus muitos estudiosos da escatologia que têm defendido a opinião de que por exemplo o anticristo muitos dizem o anticristo é a corrupção o anticristo é todo aquele que não crê em Cristo o anticristo é o sistema político indo em contraposição à igreja e tentando destruir a igreja e que nesse sentido o anticristo já estaria aqui na terra e portanto o primeiro selo já estaria aberto por favor Nilson eu penso diferente em relação a essa questão graças a Deus eu estou aqui provocando vocês o caminho com o pastor de Naldo na questão das sete cartas e a minha leitura do apocalipse é diferenciada porque existem duas maneiras o que dá os resultados as conclusões diferenciadas é o método que você utiliza para interpretar o texto você pode interpretar o texto de forma cronológica literal ou de uma forma que a gente chama de paralelismo simbólico no caso o paralelismo seria um recurso do próprio gênero literário apocalíptico de que a história é contada mais de uma vez e cada vez que ela é contada ela vai dando focos diferenciados como se você pegasse um grande zoom e depois você vai apresentando novamente de forma progressiva até ter uma culminância então eu tenho um entendimento mais ou menos parecido com esse a pergunta que foi feita se os selos já foram abertos ou não eu realmente confesso que tem uma dificuldade de trabalhar com a questão do tempo uma vez que o João foi arrebatado ele está dentro de uma perspectiva atemporal e numa perspectiva atemporal o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo então não há problema nenhum dos selos estarem abertos agora a questão é se já está acontecendo aí já seria uma outra pergunta que os selos estão abertos o João está vendo ele está tendo visão fora do tempo fora do tempo então não tem como mensurar presente na verdade tudo é presente não tem começo da passado e futuro então como que eu interpreto a questão do Apocalipse é como sendo a história contada o conflito desde o início até o fim não apenas o final dos tempos ou quando Cristo veio na terra mas um conflito que começa lá em Gênesis com a semente da mulher a descendência da mulher versus a descendência da serpente e esse conflito isso vai acontecendo ao longo da história Satanás toma uma derrota na cruz do Calvário mas ele continua atuando até então a consumação de todas as coisas nesta perspectiva eu entendo que à medida que vamos chegando perto do fim tudo aquilo que nós podemos identificar como espírito do anticristo ou como figuras tipológicas elas vão acontecendo é possível que você faça uma leitura de Hitler como sendo um anticristo para aquele que viveu na época mas isso não significa que não haverá um derradeiro que não haverá aquela figura principal que nós podemos chamar de o escatom ou seja aquela figura que vai cumprir vai esgotar todo o sentido da profecia então não acredito que o anticristo é uma crise é uma instituição não é uma pessoa sim e que ao longo da história diversas figuras que tipificam que tipologicamente tem as características do anticristo porque o próprio João fala que o anticristo já está entre nós o espírito dele já está atuando exatamente 1 João 1 João filhinhos versículo 18 no capítulo no capítulo 2 já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo também agora muitos anticristos no plural tem surgido pelo que conhecemos que já é a última hora esta foi a revelação de que a humanidade a partir da vinda de Jesus porque os últimos dias os últimos tempos começa com a primeira vinda de Jesus de dois mil anos para cá já é o tempo final uma contagem regressiva exatamente então a partir dali já se começa a manifestar na sociedade através de líderes de príncipes de reis de autoridades e da humanidade de um modo geral os articulistas para que o ambiente propício sociológico antropológico econômico econômico religioso seja preparado para a revelação do iníquo olha isso por exemplo quando nós vemos hoje a atitude de uma casa legislativa vamos dizer assim aprovando leis anticristãs é o preparo da cultura humana para que quando o anômus chega quem é o anômus ou fora da lei porque lá em Daniel capítulo 7 versos 25 diz que ele vai vir para mudar os tempos na bíblia que James encontramos o calendário que são as festas bíblicas e a lei então a lei que hoje é basilar para a instrução das constituições das nações ela será autorada dentro de uma cultura anticristã para que o anticristo venha e opere segundo a essa anarquia espiritual após a saída da igreja e ainda mais para fundamentar isso que como Nilson falou é um homem é um personagem é uma autoridade mundial é uma besta besta não é no sentido de ser besta na na palavra perjorativa da palavra mas besta segundo Daniel é uma autoridade ela foi foi revelada isso no capítulo 7 Daniel por exemplo o leão com asas é uma besta era o Nabucodonosor o urso com a pata levantada do capítulo 7 de Daniel era o o império persa Ciro Dario Cambizes Chester o leopardo com quatro asas quatro cabeças na interpretação de Daniel capítulo 7 era o leopardo com quatro cabeças e quatro asas era Alexandre o grande e seus quatro cabeças seus generais não é então a palavra besta é uma autoridade mundial que comandará um império o império único mundial surgido nesses últimos dias e que o personagem principal é o anticristo segundo a Tessalonicenses define porque o anticristo é chamado na bíblia de vários nomes o homem da iniquidade o rei de feroz catadura o pastor inútil esse é o anticristo ele reúne todas as personalidades malignas porque ele vai agir e atuar trazendo guerra à humanidade se posicionando segundo ao efeito a ação de satanás na vida dele portanto por exemplo em segunda Tessalonicenses capítulo 2 diz assim com efeito o mistério da iniquidade já opera João falou olha filhinhos muitos anticristos já operam então estão operando preparando a vida a vinda dele e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém no nosso entendimento é a cessação a cessação do ministério consolador que está na igreja que vai cessar com o arrebatamento da igreja aí está liberado o caminho para que ele venha e cumpra esta prerrogativa profética de trazer juízos à terra então será de fato revelado o iníquo desculpem que é o anticristo quem o senhor Jesus matará com o sopro da sua boca então querida Celeste não é não são instituições não são elementos da cultura humana iníqua perversa será um personagem assim como Jesus é um personagem é um homem desculpe o anticristo também é um personagem é o homem que se opõe a Jesus Cristo agora eu queria eu não consegui mas dizer porque que Jesus tem a autoridade de abrir os selos eu vou esperar a outra oportunidade porque enquanto isso toma uma aguinha mas isso é fundamental para você ver o que Jesus me revelou nessa madrugada perfeito acerca dos selos tá bom e aí a gente aproveita para poder tome sua aguinha a gente aproveita para entender o que que é abrir um selo o que que significa abrir um selo e é também a minha outra provocação porque são coisas que tem sido afirmadas aí por esses especialistas é de que nós já estaríamos vivendo a grande tribulação dentro dessa questão aí até do primeiro selo já aberto é como vocês já colocaram né esse é um tempo específico ou pode ser um tempo e que já estamos vivendo nesse tempo desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus tá vamos ao intervalo e a gente volta já hoje a gente falando aqui sobre especialmente sobre os sete selos do apocalipse e eu já quero avisar para você que a gente não tem nenhuma pretensão de falar sobre os sete no programa de hoje muito pelo contrário a gente se a gente conseguir falar sobre dois parece que vai ser já vai ser sucesso né mas a ideia é que a gente possa falar sobre cada um deles e até poder entrar de uma forma dentro de uma forma um pouco mais aprofundada antes de passar aí para o senhor continuar a sua ideia vamos ver um vídeo que a produção está trazendo aqui para a gente que tem tudo a ver com esse tema que a gente está tratando hoje roda o vídeo e aí e aí Amém. 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 Isso aí, né? A gente não precisa ter medo do apocalipse. A gente só precisa se preparar para esse momento, para esse tempo do apocalipse. E, em vez de ter medo, efetivamente se jubilar com a volta de Jesus. É um tempo que a gente, né, se preparando para ele, não tem que ter medo. O crente não tem que ter medo de apocalipse, né? Sem dúvida nenhuma. Tem que, efetivamente, esperar por esse momento que é, na nossa perspectiva, um momento glorioso, né? Um momento glorioso. Mas antes de voltar para o senhor, a gente já está vivendo a grande tribulação? Então, a minha perspectiva de leitura, né, é diferente do pastor Dinaldo, que ele mesmo se colocou, né, pré-tribulacionista, né, ou seja, crê que a igreja é arrebatada antes, né, da grande tribulação. Pré-milenista, acredita que Cristo vem antes do milênio, e dispensacionalista, que faz as divisões das sete dispensações. Eu sigo uma linha pós-tribulaçãoista e a milenista, que não concordo com esse termo A, porque dá sentido de negação. A ideia seria de que o milênio realizante, o milênio já acontecendo. Então, dentro da perspectiva que eu quero apresentar, a grande tribulação não se iniciou, porque a gente entende que o Apocalipse, ele abrange toda a história, mas precisamos entender que o livro, ele precisa fazer sentido não apenas para nós, mas principalmente para os leitores primários. Então, o livro do Apocalipse, ele vai ter resposta para a igreja de todos os tempos e de todas as épocas. Então, quando o leitor que estava ali recebendo o primário das sete igrejas leram o livro do Apocalipse, certamente eles acreditavam já estar muito próximo do fim, olhavam para as figuras dos imperadores, como Domiciano, que havia ordenado, né, a adoração, a sua imagem, que aquele que adorasse a sua imagem, prestasse-lhe culto, havia num documento que recebia, né, para poder dizer que está quitte com o Estado. Então, certamente, a igreja daquela época enxergou nele a figura de um anticristo, enxergou a figura da imagem a ser adorada, da religião romana que fazia toda a base para fortalecer o poder político. A gente sabe que as bestas são aquelas que têm tanto poder político quanto religioso, mas isso não quer dizer que o livro se esgotou no primeiro século, ou nos primeiros séculos da história da igreja cristã, mas ela vai ter uma culminância, conforme eu falei, né, no fim dos tempos. Como o pastor Ginaldo colocou, nós já vivemos os últimos dias. Desde que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, o próprio apóstolo Pedro interpretou a profecia de Joel como sendo os últimos dias. E a gente precisa entender que, à medida que nós chegamos perto da vinda de Cristo, a coisa vai se intensificando. Eu acredito que, quando chegar bem próximo, haverá o chamado período da grande tribulação, uma tribulação como nunca houve na Terra antes. Mas é claro que nós podemos entender que muitos crentes vivem a sua grande tribulação. Nunca se matou tanto crente na história quanto no século XX, né, muitos missionários morrendo. Mas o que vai acontecer no fim dos tempos é algo em escala global, é algo que você vai perceber que não vai ter um país que tem perseguição e outro não. Será uma perseguição total. A única, certamente, com relação a isso, eu acho que o pastor Ginaldo concorda, né, que é algo que ainda vai acontecer dentro da visão pré. A minha única diferença aqui está na questão exatamente, né, daquilo que o detém. Eu entendo que a igreja está presente na Terra, sofrendo perseguições, e o que detém é exatamente a própria graça de Deus que impede da coisa de ficar pior do que já está. Todo o pecado da humanidade, tudo aquilo que o homem pode fazer em potencial, está como se fosse um perno freio, porque Deus, através da sua graça comum, ele não deixa a humanidade atingir os níveis mais altos de pecaminosidade. Então, quando chegar a hora, Deus retira essa graça que opera para poder frear, não creio que necessariamente seja a igreja retirada, o anticristo tem poder de fazer guerra contra os santos, contra o povo de Deus, e quando a coisa ficar muito feia, por causa do amor que Deus tem aos eleitos, ele virá para poder pôr fim na história. Essa visão que o Nilson esboçou, eu quero dizer que nós somos amigos, viu? Inclusive, depois do programa, ele vai pagar o almoço, porque é mais novo, tem que pagar o almoço. Mas existe, está evada de contradições. Ele falou que o milênio já pode estar acontecendo. Ora, se o milênio está acontecendo, não é o milênio bíblico, porque o milênio bíblico, evidenciado em Salmos, em Isaías, em Zacarias, nas profecias, é o milênio de paz, é o milênio de mudança do cenário macabro, violento que estamos vivendo hoje. O milênio é o reino de Jesus na Terra, onde ele vai repactuar o momento antes da queda do homem. Tudo será alterado, a ordem será alterada, até a ordem dos animais. O leão pastando com o... Isso aí não pode ser encarado alegoricamente. Uma interpretação alegórica é perigosa, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que até os animais ferozes irão aplacar as suas fúrias. Eles passarão a ser ruminantes. A terra vai ser limpa. Isso não está acontecendo agora? Então, lá para diante, no final, quando vier a tribulação, cadê o milênio? O milênio vem... A tribulação, ela vem como juízo, como parte intermediária para um segundo momento, que é o milênio. Agora, quer ler da Celeste? Por favor, olha só esse texto aqui, de Mateus, capítulo 27. Isso aqui encheu o meu coração, meus olhos. Diz assim, no versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram seus principais sacerdotes. Mataram Jesus, tiraram da cruz, prepararam com temperos, com óleos, com ungüento. E os sacerdotes fariseus se dirigiram a Pilatos e disseram, Senhor, nos lembramos agora, de que aquele embusteiro, falando de Jesus, enquanto vivia, disse que de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado, com segurança, até o terceiro dia, para não suceder, que vindo os discípulos o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E será o último embuste, pior do que o primeiro. Olha isso, só fariseu mesmo. Diga-lhes, disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, e de guardar o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, e deixando ali a escolta. No livro do Evangelho de Pedro, que é um apócrifo, eu só vou lhe pedir para ser sucinto, porque eu ainda quero que a gente chegue naquelas duas respostas, e o nosso tempo está acabando. Entendi, olha só, o túmulo de Jesus foi selado. Segundo o livro de Pedro, o Evangelho de Pedro, na verdade, eram sete selos, na pedra que envolviam, eram selos de cera, de barro, para não serem violados, porque se o túmulo quebrasse aqueles selos, provaria que foi violado. Então Jesus ao ressuscitar, já quebrou os sete selos, mostrando que ele é a autoridade, também para abrir os selos, que estartará, que vai trazer a realidade, os sete selos do Apocalipse, que trarão juízos à terra. Portanto, aí prova que ele é o que tem a autoridade. É o que tem a autoridade, porque no ato da ressurreição, os selos colocados lá por Pilato, a mando de Pilato, já foram quebrados, para que a pedra pudesse rolar. E na pesquisa arqueológica, e também nos livros apócritos, nós lemos, no Evangelho de Pedro, que esses selos, que foram colocados, foram sete selos, de cera, de barro, para que pudesse manter a inviolabilidade. Então, só o Senhor Jesus, poderia quebrar o selo, para a sua ressurreição, como quebrará também o selo, para os sete selos do Apocalipse. A gente compreende muito bem isso, porque essa simbologia mesmo, do selo, daquela coisa que você coloca lá, com a marca. Com a marca. Então, quando você sela, se alguém violar, a gente vai perceber, porque o selo se parte. Porque o selo é para preservar aquilo que está fechado ainda. Exatamente. Por isso que as trombetas, é que trarão os juízos. Os selos é o script. Os selos é a narrativa. E nesse ponto, parece que nós concordamos, porque o selo narra, todo o cenário que vai acontecer. E na medida da abertura dos selos, como narrativa, vai desencadear os juízos que serão trazidos, através das trombetas e das taças. Pois é, né? Vocês falando, eu fico aqui imaginando, e é no tempo final, no momento final, se esgota a paciência de Deus, né? Ele vai dizer... Figurativamente. Figurativamente, verdade. Mas é a expressão que a gente usa, né? Se esgota a paciência de Deus, a ira de Deus. Ele tira, como você disse, o pé do freio. E deixa de estar permanecendo a graça de Deus. Deve ser esse momento onde as taças, elas transbordam, né? Porque é profético. Lá no Êxodo, capítulo 20, versos 8, Deus diz assim, lembra-te do dia de sábado, o milênio. Seis dias trabalharás. Então, Deus disse que seis dias, o homem vai fazer toda a sua obra. Que seis dias? Qual é a obra do homem? A obra do homem é roubar, matar e destruir. Que tem feito isso nos seis dias. milenares. Porque lá de Adão, até o nosso tempo, já se passaram seis mil anos. Foram os seis dias que Deus deu para o homem fazer o seu trabalho, que é maligno. Agora, no sétimo, eu vou santificar. É meu sábado. É sábado do Senhor. Por isso que Jesus... O descansar é um antropomorfismo. Deus não cansa. Porque Deus não é homem para cansar. Ali é cessação de trabalho. Ali é contemplação para santificar o sábado, que é o sábado milenar, chamado em hebraico como Shabbat Gadol, que é o reino de Jesus na Terra, para o milênio sétimo, que é o sétimo dia depois da transição. A transição são os selos, os julgamentos, os juízos, as trombetas, a tribulação, para o rescaldo. Está purificado. E vai purificar por quê? Através do fogo, da ira do brasume, da ira de Deus. É isso aí. Essa interpretação de sete mil anos, correspondente a sete dias, ela aparece na obra de Irineu de Leão, um dos pais da igreja no segundo século. Mas eu só explicar um pouco a questão do milênio, para que o telespectador não entenda que eu estou dizendo que estamos vivendo no milênio literal, é um milênio espiritual. Eu entendo que o Apocalipse são figuras alegóricas, porque senão teria que interpretar, Jesus Cristo tendo sete chifres, sete olhos, teria que interpretar literal todas aquelas imagens. São imagens, são figuras que descrevem uma revelação profética. Até porque as literaturas apocalípticas estão repletas de figuras alegóricas. A minha ideia, o que eu quero transmitir é o seguinte, quando Jesus disse, eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, nós precisamos pensar o seguinte, mas Cristo já não tinha autoridades antes, ele já não estava expulsando demônio, curando enfermos, ressuscitando mortos. Então, por que Jesus agora fala, eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra? No meu entendimento, aquilo que Cristo veio fazer no seu ministério, estava restrito geograficamente, estava restrito etnicamente. Porque você vê claramente que tudo que Jesus fez foi entre os judeus, poucas vezes ele atendeu pessoas de uma nação gentílica, como a casa da mulher Cirofenice, e ele até faz uma certa resistência em atendê-lo. Agora, quando Jesus Cristo diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é porque a partir da ascensão, cumpre-se a palavra do salmista Davi, disse o Senhor, a meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Porque a derrota de Satanás, ela se iniciou quando Cristo veio no seu ministério na terra, ele mesmo disse que nós não podemos saquear os bens do valente sem que antes ele seja amarrado. A mesma expressão no grego que aparece ali, aparece no capítulo 20 de Apocalipse. Jesus também disse, eis que vejo Satanás caindo, como um raio do céu. E há um episódio em João 12 muito interessante que os gregos queriam falar com Jesus, no capítulo 12, ali pedem um discípulo para poder dialogar, para Jesus atendê-lo, e aí Jesus começa a conversar, faz uma coisa, fala uma coisa ou outra que parece que não faz sentido o que ele está falando. E depois ele volta e diz assim, olha, eis que chegou a hora desse mundo ser julgado e o príncipe desse mundo será expulso. Então nós entendemos claramente que o amarrar de Satanás ele é o que? Reter o poder de Satanás. Satanás ele está com o poder espiritualmente retido para não mais enganar as nações. Enquanto isso, a igreja ela pode, agora que Cristo ele não está mais sobre apenas manifestando o seu poder sobre Israel, ele está manifestando o seu poder sobre todo o mundo, a igreja pode pregar o evangelho com poder e com autoridade porque Satanás ele tem até poder como um pitbull amarrado numa corrente de atacar aqueles que aparecem na sua zona de atuação mas o evangelho ele é livre, ele vai atingir a todos os povos até se cumprir o número de eleitos que precisam morrer ou que precisam ser recebido pelo Senhor para que assim então Cristo venha para poder estabelecer aquilo que de uma forma profética foi descrita pelos profetas no Antigo Testamento um reino de paz esse reino na verdade o que os profetas estavam falando era dando visão do futuro a partir de coisas que eles tinham presente. Perfeito. É ótimo que vocês tenham posições diferentes porque inclusive o que a gente quer aqui é expor o nosso telespectador até a opiniões diferentes mesmo porque é isso que ele está exposto o tempo todo e é importante que eles vejam as diferentes colocações porque é e busquem estudar e é aprender cada vez mais do evangelho e entender o que a Bíblia está trazendo a Bíblia não poderia ser apenas alegórica é verdade é verdade entendeu porque até mesmo até mesmo olha só eu tenho que ir para o meu intervalo nosso tempo já estourou completamente vamos para o intervalo e a gente ainda volta é isso queridos o nosso programa o nosso tema aqui sobre os sete selos do apocalipse por óbvio que ele continua nós vamos dar continuidade esperamos poder contar com a presença de vocês dois mesmo é para que a gente possa continuar discutindo e debatendo porque tem muitas coisas ainda para a gente poder falar mas já era mesmo essa a nossa definição aqui é muitíssimo obrigada pela presença pela participação de vocês aqui hoje muito se fala sobre essa questão dos selos já abertos da presença do anticristo da morte aí tantas pessoas mortas nas guerras mundiais a questão de das pestes que estão acontecendo aí dentro da sequência do que se apresenta dos sete cavaleiros então é muito importante que a gente possa conversar brigadíssima seu tchau quero deixar um abraço para todos e aqueles que quiserem acompanhar algumas reflexões e meditações que eu coloco na internet eu tenho um youtube ali um canal no youtube chamado café teológico Nilson Santos a pessoa pode acompanhar algumas reflexões que eu posto bacana quero mandar um beijinho para a Glorinha que não fiz no início do programa estou fazendo agora e dizer que a bíblia é fascinante o apocalipse é extraordinariamente preciso porque é a revelação de Jesus Cristo o apocalipse o apocalipse embora existam figuras que se utiliza de símbolos de alegorias sempre aponta para uma realidade literal histórica e às vezes também gramatical portanto estamos diante desse desfecho final a partir do capítulo 5 de apocalipse que até o capítulo 4 praticamente foi a época da igreja agora a partir do capítulo 5 até o capítulo 19 é exatamente essa expectativa que todos nós temos dos últimos acontecimentos e com o desfecho da vinda de Jesus agradeço ao Nilson agradeço a rede RBN a querida Celeste e até um próximo momento em que voltaremos a nos debater aqui nas boas novas isso aí obrigada a você também que participou aqui com a gente e acho que a gente tem tempo do vaguinho dizer um oi pra gente com boa música paz vou entregar a minha vida nas mãos de Deus vou apresentar a minha família nas mãos de Deus entrega isso aí também vai vou entregar a minha vida nas mãos de Deus nas mãos de Deus vou apresentar a minha família a minha família sempre